Fala, Manauara! Estou aqui na região do Vieira Alves, Avenida Rio Madeira. No condomínio residencial de Coavelino, para apresentar este imóvel que foi reformado, a parte de baixo, essa área aqui foi 100% reformada e está disponível para venda. Então, são 197 metros quadrados privativos, um duplex, apartamento duplex disponível para negócio. Logo aqui, nós temos dois diferenciais, primeira porta e segunda porta. O acesso para o imóvel é através de escada, não tem elevador. E aí ele ganha essa exclusividade, um acesso para esta área e um acesso direto para os dormitórios, ok? Então, provavelmente aí, os seus familiares, se quiser subir para os dormitórios e não passar pela sala de estar, tranquilamente. Aqui nós começamos pela cozinha. Atente que o imóvel em baixo, o primeiro nível foi 100% modificado, reformado, porcelanato, as bancadas, aqui os modulados. O imóvel vai ficar semi-imobiliado, vai ficar a climatização e tudo que for fixo, tudo que está instalado, tá? Aqui nós temos essa pedra única. Olha o revertimento, tem um charme bem diferente desse imóvel. Essa área aqui também foi toda modificada. Está revertida a área de serviço e tem um depósito aqui. Beleza? Para cá vai chegar amanhã, será instalada uma bancada e um painel aqui, ok? Vai ser feita uma outra modificação aqui nessa área. Vai ser fechado. Não sei bem o que vai ser modificado, mas vai ser. O detalhe das escadas, também essa parte de cá revertida. E aqui nós temos a sala de jantar e a sala de estar. Logo mais de um lado, temos também esse detalhe para você fazer tipo um... Para servir os convidados, de repente colocar aqui um frigobar para gelar, fazer aí um espaço de bebidas para receber os convidados. O lavabo, tá? Olha, a decoração inclui também o gesso. Essa área aqui está toda no gesso. Iluminação indireta, iluminação quente. Olha, aqui você liga um, liga outro, bacana, né? Seguindo, nós temos uma varanda. Nós temos uma varanda aqui. O condomínio conta com duas torres. Localização privilegiada aqui no bairro... Aqui no bairro Vieira Alves. É o bairro Vieira Alves, ok? Então agora, seguindo, nós vamos subir e conhecer os dormitórios. Aí subindo para o nível superior, atende também o revestimento da escada, na pedra, no granito. Esse nível aqui não foi reformado. Aqui contempla três dormitórios atualmente. O primeiro, que é uma semi-suíte. Olha aqui, o primeiro dormitório. Ele tem uma porta aqui do lado, que dá acesso para este banheiro. Bom, então essa porta dá acesso para este banheiro. Semi-suíte. Aí a suíte principal aqui. Tem esse espaço que você pode fazer um escritório ou manter do jeito que está. Uma sala de estar. Aqui, um dormitório. Se você gosta de suíte ampla, dá para mesclar esse dormitório com o quarto de lá. São três. Este é o principal. O banheiro desta suíte, que é a principal. Aqui tem os armários. Ah, Edmar, eu achei a suíte pequena. Tem um apartamento com espaço maior. Esse pode ser reversível. Esse lado. Você quebra aqui e une com o outro dormitório. Aqui em cima tem uma varanda. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa varanda. Pega esse ângulo daqui para lá. Para mostrar. Isso, exatamente. Pronto. E para cá, essa varanda tem um acesso direto aqui para este outro dormitório. Então, varanda, ela tem um acesso para dois dormitórios. A localização é privilegiada. O apartamento aceita o financiamento bancário. Está documentado. Localização privilegiada. Conta com duas vagas cobertas. Beleza? Então, se você gostou do imóvel, você entra em contato conosco. Agende a sua visita. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga. Financia o seu imóvel com segurança total. Um forte abraço. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho